A CIDADE NO BRASIL Nuvens brancas vão surgir Que bom que esta noite chegou E a neve vai cair Que bom que esta noite chegou E o mundo inteiro se encantou Se transformou Que bom que esta noite chegou E tem canções que eu canto assim Tintom, tintom, tint Tortas feitas só pra mim Tintom, tintom, tint Essa noite afetuosa Da lareira calorosa É a noite mais famosa Que bom que esta noite chegou Mil enfeites vou fazer Que bom que esta noite chegou Vai ser tão lindo de se ver Que bom que esta noite chegou Preste atenção Pra não soltar Se é pra não quebrar Que bom que esta noite chegou Chegou Que bom que esta noite chegou Que bom que esta noite chegou My Little Pony My Little Pony My Little Pony Eu imaginei como seria My Little Pony Comigo dividindo a magia Aventuras Diversão Fiel e forte O grande coração Gentileza Na hora certa E a magia está completa E a magia está completa My Little Pony Sua amizade hoje é tudo para Me My Little Pony A amizade é mágica Pular a noite da lareira calorosa? Eu só acho tudo isso meio bobo É basicamente um dia dedicado a presentes e doces Não é? E por que você recusaria presentes e doces? É maluquice! Eu acho que o Spike quer dizer que A noite da lareira calorosa é mais do que só presentes e doces Um conto da lareira calorosa Celebrando um dia muito importante na história de Equestria Acho que para a maioria é só uma desculpa para canções bobas e diversão Não um dia para lembrar uma história velha qualquer Talvez não tenham ouvido a história da noite da lareira calorosa certa ainda Pôneis, pegasos e unicórnios cantam em volta de uma lareira Para combater um inverno eterno causado pelos míticos windigos Todo potro conhece essa história Não essa história Minha história favorita da festa Um conto da lareira calorosa Ah, eu adoro essa daí É a história de uma unicórnio poderosa chamada Snowfall Frost Que detestava a noite da lareira calorosa Tudo começou muitas luas atrás em Canterlot Todo lar em Canterlot estava cheio do espírito das festas Todo lar, menos um Dizem que Snowfall tinha quase tanto conhecimento quanto Stars Will o Barbado Quase Já que todos sabem que Stars Will era um especialista em tudo Da transfiguração, calibragem dimensional, teletransporte e... Já entendemos, Stars Will era incrível Certo O ponto é Snowfall também era uma unicórnio poderosa Ela queria ser perfeita E tudo que ficasse no caminho era uma perda de tempo Ah! Ah!